Nada faz sentido, tudo se desfigurou Toda esteira ou só de repente se acabou A realidade é uma mera ilusão Nossa existência já perdeu sua razão Já existe o trato e tudo iria acabar O tempo não vai dar soltar, ninguém pode me saudar Um novo dia vai chegar, um novo e velho se virar Um novo e vai ter o verdade, ninguém mais vai me falar O tempo já começou, a melhor parte eu cheguei Eu sou grande o sonho, eu acabo com o seu destino Eu sei o que se quiser, eu vou bater Seja pronto, a morte é forte, eu posso esportar Tudo sabe, tudo bem Um destino inelitável Um esforço feito em mão Esperança inesportável Ao buscar a salvação Eu sei o que se quiser, eu vou bater Nada faz sentido, tudo se desfigurou Toda esteira ou só de repente se acabou A realidade é uma mera ilusão Nossa existência já perdeu sua razão Destino inelitável Um esforço feito em mão Um esforço feito em mão Esperança inesportável Ao buscar a salvação Eu sei o que se esperasse, tudo iria acabar Eu vou ter o verdade, eu vou ter o verdade Eu vou ter o verdade Algum dia vai chegar, eu vou ter o sujeito Algum dia vai correr, ninguém mais vai me falar O show já começou, a melhor parte eu cheguei O show já começou, o seu grande sonho Acabou e o seu destino se saiu Se quiser, eu vou bater E seja tudo pra mulher Não tem mais chances Qualquer um destino sabe, tudo bem Nada faz sentido, tudo se desfigurou Toda esperança de repente se acabou A realidade é uma mera ilusão Nossa existência já perdeu sua razão